ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. A enchente no Amazonas e os prejuízos à produção rural. Setor primário da economia sente impacto milionário das perdas e nas feiras de Manaus já tem muito produto mais caro. A prata vira ouro. Vídeo que mostra tentativa de homicídio contra a promotora aqui na capital é o mais novo elemento das investigações. No porto de Manaus tem passagem mais barata para Parintins. A medida pretende alavancar as vendas há pouco mais de um mês para o festival. No esporte tem competição de atletismo na Vila Olímpica de Manaus, que vale vaga para o brasileiro. E uma reportagem mostra o cenário do desperdício de alimentos. Boa parte de tudo que é produzido vai parar no lixo. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O período de cheia no Amazonas vem causando prejuízo milionário ao agronegócio. A agricultura familiar é a que mais sofre. Em todo o estado, os setores de agricultura e pecuária já contabilizam mais de 34 milhões de reais em perdas. De mão em mão, melancia vai se arrumando no monte. O produto vem de longe porque nesse período de cheia no Amazonas não tem mais. E tudo isso tem um preço. Os produtos, a maioria daqui, não tem nada não. Só vende fora. Goiás, Porto Velho, Roraima. E se a melancia está cara, consumidor atento faz pesquisa. De vez em quando dá certo. Tem que correr atrás do preço. Diferença muito grande. Ali é 20, aqui já é 15, né? Com a farinha ainda está melhor. Mas o preço na banca do seu Raimundo não vai ficar assim por muito tempo. Mais caro agora, né? Espero que não. Mas tem tudo para ser mais caro agora. Aliás, a farinha lidera o ranking das produções mais afetadas pela cheia. Depois dela, só a banana. E esta já faz tempo que está cara. Que o diga seu Joab, que tem comércio no Educandos e pagou 50 reais na caixa de banana prata. Está muito caro. Muito caro. A prata virou ouro. A maior parte de toda a produção rural que chega à Feira da Manaus Moderna vem por água. O Comandante Bindá é uma das embarcações que escoam os produtos agrícolas da região do Solimões, onde a cheia castiga. Mamão, banana pacovã, gerimu e macaxeira que resistiram à enchente estão aqui. Esta é a última viagem da tripulação no período. Não tem mais o que colher no beiradão. Não tem mais nada. Já está tudo no fundo lá. Essa foi a última viagem que a gente trouxe cá. Aí já está tudo alagado. Onde a gente passa não tem mais terra. De barco também chega a alface do Adamor. Produção é da comunidade Terra Nova, no careiro da Várzea. Por lá, a água já cobriu tudo. Alagou foi tudo já. Fazer dia já. Tudo no fundo. Chega as derradeiras já. A partir de agora? Só terra firme. Terra firme e canteiro, né? Quem faz canteiro vai ter ainda. Mas se não, nada. Em todo o Amazonas, os prejuízos da enchente superam os 34 milhões de reais. O levantamento é da Secretaria de Produção Rural do Estado, que aponta ainda o município de Envira, na região do Rio Juruá, com a maior perda, 15 milhões de reais. Além da agricultura familiar, a pecuária também projeta aumento dos custos com o gado. A despesa deve subir em até 30%. Nossa preocupação maior é que essas grandes cheias vêm se repetindo nos últimos quatro anos, acima da normalidade. E a gente espera que o poder público, os governos, federal, governo estadual, por exemplo, e nós temos levado isso aos nossos parlamentares, principalmente, no sentido de que algumas medidas possam ser implementadas para minimizar esses prejuízos sociais e econômicos, que, sobretudo, podem levar até o êxodo rural, o que não é desejável. Rio enchendo o agricultor no prejuízo e população preocupada. Em época de cheia, terra alagada não sustenta. É coisa que se sabe faz tempo, mas que ainda não se tem solução. Imagens de câmera de segurança vão ajudar a polícia nas investigações do atentado sofrido nesta sexta-feira pelo promotor de justiça, Paulo Stélio, na casa dele, em um condomínio na Ponta Negra. No vídeo, é possível ver quando dois homens estacionam a moto próximo ao carro dele, bem pertinho da garagem, descem e aí, logo depois, disparam a arma de fogo contra o promotor por pelo menos três vezes. Um dos tiros atingiu a clavícula. Depois, a dupla ainda quebra o vidro do veículo. Uma mulher presenciou toda a ação. O Ministério Público Estadual já montou uma força-tarefa para investigar o caso. Paulo Stélio já recebeu alta e está em casa, onde segue protegido por escolta policial. Agora vamos falar de esporte. Teve prova de atletismo na manhã deste sábado na Vila Olímpica e nem a chuva afastou os competidores e a torcida. Valeu, vaga para o brasileiro. Silverson, 17 anos, o encontramos tranquilo, sentado e, claro, isso tem uma explicação. Foi o primeiro na bateria da sal molhada. A gente tem que treinar bastante. A gente cria a nossa própria sorte nos treinos. E aqui a gente só faz o que a gente treinou. E é uma honra baixar o nosso tempo. É só o que eu pretendo. Não importa em que lugar eu fique. 300 atletas participaram das competições de atletismo neste sábado e valeu vaga para o Campeonato Nacional. E essa competição está selecionando para o Campeonato Brasileiro de Menores, que ocorrerá daqui a um mês em São Paulo também. Além da corrida, provas de arremesso também foram disputadas. Cinco municípios do interior do Amazonas foram representados. E o nível de qualidade dos atletas é alto. Está altíssimo. Uma competição meio acirrada, está legal. E vamos ver como eu estou esperando também o resultado meu. Espero ser um dos primeiros. A chuva desta manhã atrapalhou a competição, mas não afastou a torcida. E como a pista é nova e sintética, a prova dos 400 metros com barreira foi realizada. As competições que começaram ontem terminaram na manhã de hoje. Veja depois do intervalo, o ajudante de pedreiro é assassinado dentro de casa no Cidade de Deus. E ainda, reajuste na tarifa de táxi. Começa a valer nesta terça-feira. E já preocupa a categoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.